No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns fatos que faz a sua máquina não centrifugar. Então eu já peço pra você pessoal, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo. Vou deixar também algumas playlists aqui, vai estar aqui no encard aparecendo aí, caso você tenha dúvida em outros modelos de máquina. Bom, as primeiras coisas que eu vou estar olhando aqui pra vocês é o que é o pressostato, o que é o atuador e capacitor motor. Nós vamos estar olhando tudo isso daqui pra ver o que acontece de uma máquina dessa não centrifugar. Eu vou ativar ela aqui, embora ela não tenha nada dentro, não tenha roupa, pode ser que ela centrifugue, tá pessoal? Mas essa máquina quando ela está com muita roupa dentro, ela não centrifuga. Então vamos ver isso na prática o que está acontecendo. Bom, vou até estar ligando ela aqui e colocando a função de centrifugação. Vou girar aqui até que acende o LED da centrifugação. Aí, já acendeu aqui o LED. Agora vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Lembrando pessoal que esse tipo de defeito pode acontecer com qualquer modelo de máquina, tá? Todas máquinas podem acontecer esse tipo de defeito. Então não importa se é um abrastempo, se é um eletrolux, consor, tá? Qualquer máquina pode estar acontecendo isso. Olha lá, ó. Se tivesse com roupa, não teria partido, tá pessoal? Vocês viram que ela partiu aí com muito sacrifício e ela partiu. Então eu vou desligar ela e vamos dar uma olhada lá embaixo, lá pra ver o que é isso aqui. Então nesse caso aqui, pessoal, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer do seu capacitor estar fraco, tá? Então o motor tem dificuldade de partir e aí ele acaba perdendo a força, tá? Então, depois de muita insistência, ele pode partir. E como que eu sei que o capacitor está com defeito ou não? Tem alguns testes que você pode estar fazendo. Eu vou mostrar ele já já, mas vou apresentar os outros componentes aqui. Outra coisa também que impediria essa máquina de centrifugar é a bomba de água, tá pessoal? Essa bombinha aqui, ó, tá vendo? Ela é só tirar dessa parte aqui, ó. Tá? Ela é bem simples. É... você coloca a mão em cima dela. Se você tiver dúvida se ela está funcionando, põe um pouco de água dentro da máquina. Se ela jogar água pra fora, através dessa mangueira, significa que ela está boa. Se ela não está jogando a água na hora de iniciar a centrifugação, então isso aqui já está atrapalhando tudo, tá? Então depende da bomba jogar, pra depois ela dar o comando pras outras coisas. Então a máquina entende o seguinte. Esvaziou o pressostato, que é aquela mangueirinha que fica aqui do lado aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Esse modelo aqui é um pouquinho meio difícil de achar, ó. Normalmente... mas ela está aqui do lado, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar a câmera aqui pra mostrar aqui. Tá vendo essa mangueira aí, ó? Essa mangueira azul, ela é do pressostato, tá pessoal? Ela pode ser amarela também. Existem vários fatores aí pra... pela cor dela aí, né? Às vezes o fabricante usa cores diferentes. Mas enfim, essa mangueira você tem que ver se ela está ali encaixada. Tudo certinho. E outra coisa também que você tem que olhar é o atuador, tá? Esse cara aqui, ele é responsável por esticar o cabo e abrir a cinta aqui, ó. Vocês podem ver que essa cinta, ela está com um pouquinho ali de vazamento, tá? Mas assim, não é tão grave. Mas é bem pouco, mas tem. Ó, tá vendo aqui, ó? Quando o atuador aqui estica, ele faz isso aqui, ó. Ele puxa essa parte aqui, ó. Eu vou puxar a cinta, ó. E vou girar a polia pra vocês verem o que que acontece, ó. Ó. Ó, ela fica super pesada, ó. Essa hora do peso, aí é que vem o problema. Por quê? Ela fica pesada e com roupa dentro ela pesa mais ainda. Quando eu solto a cinta lá, ó, fica levinho, tá? Então, primeira coisa. Eu quero saber se esse motor tem força pra partir. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a correia, tá? E vou fazer o teste do motor. Muita gente me pergunta como que eu faço esse teste. É bem simples. Dá pra você fazer com chinelo, qualquer outra coisa aí. Então, deixa eu só puxar aqui, ó. Ó, puxei aqui, tirei a correia. Vou fazer o teste do motor. Como que eu vou fazer? Vou pôr a máquina para centrifugar. Quando ela iniciar, eu vou dar uma... Vou colocar um pouquinho de força aqui. Coloquei lá a máquina pra centrifugar, tá? E com um chinelo qualquer, eu vou segurar aqui, ó. A polia. Se essa máquina tiver força, eu entendo que o motor está bom. Ó, só deve ter feito isso aqui, eu já entendo que esse motor está bom. Se caso ele tivesse ruim, ia acontecer isso aqui, ó. Olha só. Tá vendo aqui o capacitor? Vocês tomam cuidado. Eu vou arrancar um fio só. Ó, só arranquei um, tá? Só um. Só pra fazer um teste. Vou segurar essa polia novamente, sem o capacitor. Ó o que vai acontecer. Então aqui, pessoal, com esse teste aqui, Feito esses dois testes aqui, pessoal, com o capacitor ligado e desligado, Eu entendo que tanto o motor quanto o capacitor, os dois estão bons. Então agora, vamos ver o que que está acontecendo, Que na hora da centrifugação, essa máquina não centrifuga. Bom, vou colocar o capacitor aqui de volta, tá? Ó, encaixei ali de volta. E vamos ver o porquê que está acontecendo isso. Eu vou desligar ela. Coloquei a correia de volta aqui. E a reclamação é o seguinte. Hora minha máquina, ela centrifuga, tem hora que não centrifuga. O que está acontecendo? Por que tem hora que dá certo, tem hora que não dá? Olha só, pessoal. Eu achei uma posição aqui, ó. Ó, eu vou dar uma leve segurada na polia. E vou tentar girar aqui o motor, ó. Ó. Pode ver o que ele está girando, ó. Tá vendo? Está girando em falso aqui, ó. Então, essa parte aqui, no momento que o atuador aciona, Que a máquina já fica com o mecanismo pesado. Mas as roupas dentro com água, É igual a não girar isso aqui, ó. E por que? Em alguns momentos funciona, em outros momentos não funciona. Simplesmente por causa disso aqui, ó. Eu vou tirar a correia e vou mostrar para vocês. Olha aqui, pessoal. Está vendo que essa parte aqui, ó. Está mais gastada do que as outras, ó. Ó, ela está toda grossa, está vendo? Ó. E só nessa parte aqui, ó. Em específico, essa parte aqui está mais fina. Ó, como vocês podem ver, ó. Então, na hora que dá o azar dessa parte fina ficar aqui, É o momento que essa máquina gira em falso. Porque se essa parte fina ficar aqui, Ainda tem uns pedaços grossos aqui que vai fazer ela girar, tá? Então, é aquele momento. A hora que você centrifuga, tem a hora que você centrifuga. Então, aí, ó. Por causa de uma correinha, Às vezes você vai lá, aciona um técnico, E ele pode condenar o seu motor, Pode condenar capacitor, mecanismo, tá? Que é um dos serviços mais caros. Não tem jeito, pessoal. Não assusta com o técnico, Quando ele chega na sua casa, E faz um orçamento de mecanismo, tá? E, às vezes, eu não vou citar valores, Porque, assim, cada região é um valor diferente. Mas esse aqui é o serviço mais trabalhoso que existe, tá? E recuperar um câmbio não é um serviço barato. Então, fique consciente disso. Quando você acionar um técnico, Para você saber sobre o que você está pagando, E, como você já verificou, Você já sabe onde está o defeito. Caso fosse aqui, pessoal, Esse aqui estaria travado, tá? O que acontece para eu saber se meu câmbio está ruim? Olha, barulho alto, rolamento, né? Vazamento aqui, ó. Começa a vazar óleo, água, Respinga dos lados, tudo. Então, tudo isso aí é um indício de câmbio, tá? Então, não questione o técnico quando ele chegar. Você pode questionar no preço, tal, Mas, fique ciente. Esse serviço não é barato, tá? Então, eu já trouxe aqui para vocês, para vocês verem. E agora, o que vai ser a solução desse problema? Bom, a solução é uma correia nova, tá, pessoal? Essa aqui é a Bras Temp 11kg. Para quem tiver dúvida, O número dela é esse aqui, ó. Ó, L... Deixa eu ver se eu foco aqui. L3-220, tá? Então, você vai pegar esse código aqui, Que nessa outra aqui, ó. Também tem esse outro código aqui, ó. Ó. 360480. Tá? Então, aí você vê qual que é a melhor alternativa para você aí. Ó, vou estar colocando a correia. Sempre colocando lá no motor primeiro, vindo aqui, ó. Aí aqui, pessoal, só girar. É duro, tá? Tem que girar. Ó. Pronto. Ó. Olha a diferença, ó. Ó o tanto que ela está firme. Ó como ela está grossa. Essa máquina não dá mais defeito, tá, pessoal? Nesse sentido aqui, não. Lembra-se de ter ligado o fio do capacitor, tudo. E aí você põe a sua proteção de volta aí. Né? Que essa aqui, no caso, não tem a proteção. Então, vamos lá em cima e vamos ver o que vai acontecer. Será que agora, na hora de centrifugação, ela vai começar a patinar? Vamos dar uma olhada se resolveu realmente. Pode ser que resolveu, pode ser que não. Ó, tem que ir girando aqui. Olha lá, centrifugação. Vamos lá. Vamos ver se o motor vai partir de primeira. Ó, vamos ficar atentos ali dentro. Lembra que aquela hora patinou um monte? Vamos ver se agora vai acontecer isso de novo. Esse macete aqui, pessoal, serve para todos os modelos de máquina, tá? Modelo, marca, não se prende só essa aqui, não. Então, você pode fazer esse teste em qualquer modelo. Não tá centrifugando? Faz esses testes e dá uma conferida lá. Ó lá. Ó, de primeira, ó. Já foi, ó. Ó. Então, é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo pode ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixa aquele joinha. Vou deixar outros vídeos aqui no final, aqui. Dar mais vídeos relacionados para você. Caso você queira, se inscreva aqui no canal. É só clicar aqui no meu rosto aqui. Já se inscreve aí no canal. Te aguardo até o próximo vídeo. Valeu. Fique com Deus. Até mais. E tchau. Tchau.